Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Lisboa, Portugal. Ela participa das atividades que marcam o encerramento do Ano do Brasil em Portugal e do Ano de Portugal no Brasil. Dilma Rousseff foi recebida no Palácio de Belém pelo presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva. A presidenta assinou o livro de honra no Palácio e depois posou para a foto especial. Em seguida, Dilma teve um encontro bilateral com o presidente português. Além do encerramento do Ano comemorativo, a presidenta Dilma Rousseff vai participar ao lado do presidente de Portugal da entrega do prêmio Camões, considerado um dos mais importantes da língua portuguesa. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal